olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia desse cardigan aqui tá ele é muito muito bonito tá e pra quem se interessar pelo gráfico é só mandar um e mail pra mim que eu sempre deixo aí abaixo na descrição esse ponto ele é múltiplo de 16 mais um então primeiramente eu faço 16 mais 16 mais 16 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então a primeira carreira vou fazer uma correntinha para virar então aqui vou fazer um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas eu vou pular 12345 aqui na sexta correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas eu pulo um no seguinte um ponto baixo 12345 correntinhas vou pular novamente 12345 aqui no sexto um ponto baixo uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto baixo agora eu vou repetir novamente essa sequência 12345 correntinhas pulo 12345 aqui no sexto um ponto baixo tá então eu vou ter que ficar com aqui cinco correntinhas aqui no sexto um ponto baixo tá então eu vou ter que ficar com aqui cinco correntinhas aqui três cinco correntinhas aqui um aí eu vou repetir novamente cinco correntinhas aqui 35 correntinhas e agora eu faço um ok pulo um aqui no seguinte um ponto baixo e assim eu vou até terminar então aqui no final eu fiz as cinco correntinhas popular 12345 aqui na sexta correntinha um ponto baixo e aqui no último mais um ponto baixo da mesma forma que eu começo eu termino tá então agora a segunda carreira uma duas três correntinhas vou virar então aqui no ponto baixo seguinte um ponto alto e novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha de espaço aqui na argolinha de três eu vou fazer meu leque de um ponto alto uma correntinha de separação aqui aqui meu segundo ponto alto e uma correntinha de separação aqui um ponto alto e uma correntinha de separação aqui um ponto alto e uma correntinha de separação então aqui já tem 3 4 4 4 5 6 6 7 pontos altos ok uma correntinha então aqui ó onde tem uma correntinha também aqui no ponto baixo um ponto alto e no novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha eu pula que o espaço no ponto baixo eu vou repetir mais dois pontos altos nesse mesmo lugar uma correntinha e aqui eu vou repetir o leque tá então vou fazer um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha exatamente como eu fiz aqui e depois é só seguir fazendo né a repetição então agora vou fazer a terceira carreira uma duas três correntinha para dar altura uma de espaço tá então aqui eu começo com quatro correntinhas vou virar então aqui no ponto alto seguinte um ponto alto no seguinte mais um ponto alto uma duas três correntinhas eu pulo esse espaço eu venho no espaço seguinte eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço seguinte um ponto baixo uma duas três correntinha no espaço seguinte um ponto baixo um ponto baixo no seguinte mais um ponto alto duas correntes de espaço e aqui eu vou repetir um ponto alto em cima do ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui no leque vou repetir novamente por um espaço no espaço seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço seguinte um ponto baixo e assim eu vou então aqui para terminar eu fiz um ponto alto em cima do ponto alto uma correntinha e aqui no último mais um ponto alto então agora eu vou fazer a carreira 4 uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir um ponto alto em cima do ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto aqui na argolinha um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas na argolinha seguinte um ponto alto ok aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas um ponto baixo aqui no espaço uma duas três correntinhas e aqui vou repetir um ponto alto em cima do ponto alto no seguinte mais um ponto alto tá então agora é só repetir aqui na primeira primeira argolinha um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e na próxima argolinha um ponto alto e assim eu vou então aqui no final fiz as duas correntinhas tá agora eu faço uma duas três correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo tá então agora eu vou fazer a carreira carreira 5 uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no ponto alto seguinte um ponto alto aqui nesse espaço um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo aqui no ponto alto um ponto alto aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo um ponto baixo um ponto alto um ponto baixo um ponto baixo um ponto alto um ponto baixo um ponto alto um ponto baixo 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 um volta.